E tem uma segunda-feira na minha quarta-feira, mas só parece, viu? Porque hoje é quarta-feira, sim, tem caixa de música, sete e meia da noite, é o nosso encontro marcado. Curtiram o feriadão ontem? Hoje estamos aqui mais uma vez para trazer mais músicas, para abençoar a tua noite com os convidados que passam por aqui, que você sabe, né? Sempre recebo gente talentosíssima, hoje tem mais talentos também por aqui. Mas tem vocês, aí do outro lado da tela, que fazem esse programa acontecer, que mandam as mensagens de apoio, de incentivo, os abraços de vocês. Então já convido logo de cara, nesse início de programa, para você interagir comigo ao longo desse mesmo programa, que você vai assistir até o final, hein? Já falo logo, senão não vai ter abraço no final. Então você entra lá nas nossas redes sociais, facebook.com.br caixa de música, ou no Instagram, ou no Twitter, o arroba caixa de música. E comenta na foto, na última foto que a gente postou, que é nessa foto que você já vai saber quem é o meu convidado de hoje, que é um dos talentos revelados pelo EJ Music, que é um concurso musical lá do NASP Campus São Paulo. Concurso esse que eu tive o prazer lá de participar como jurado e pude conferir de pertinho o talento desse meu convidado. Ele está envolvido com música desde pequeno e olha, é um compositor de mão cheia, viu? Aumenta o volume aí da sua TV, porque hoje a gente recebe Maurício Brito no caixa de música. Como descrever, como explicar, o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo o que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, pois é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a este grande amor. Por isso escute o pulsa do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração tudo o que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, pois é de coração. É de coração tudo o que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, pois é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, que é de coração. Eita, Renê. Esse timbre aqui no caixa de música, que eu lembro... Cara, quando você começou a cantar, eu lembrei do evento lá hoje. Legal. Cara, assim que você abriu a boca, eu falei assim, esse cara tem que estar no caixa de música. Que bom que está aqui hoje, mano. Uma honra poder estar aqui, Wesley. Nossa, estou muito feliz, cara. Na verdade, é um sonho realizado. Que legal, mano. Deus, Ele planeja as coisas e a gente não entende muito bem os caminhos, né? Só aceita. A gente só aceita. Então, eu estar aqui hoje é literalmente o aceitar do que Deus tem para mim, do que Ele tem planejado, do que Ele tem feito na minha vida. É muito bom, muito bom poder estar aqui. Então, aceita esse programa que está só começando. Ou glória. Você está começando. Mas você não veio sozinho. Não, eu não vi. Quero que você apresente ou ele se apresenta, né? Ah, não. Já falou René aí. Então, já sabemos que é René. Vai lá, fala aí. Fala, amigo René. Meu nome é René. Muito prazer. Seja bem. Eu vim aqui acompanhar meu amigo Maurício, né? É uma honra, como sempre, né? É uma honra. Mais um dia estamos aqui. Que também fez uma parceria lá no evento, né? Sim, sim. Eu só fui na final do evento. A gente vai falar mais sobre isso. O pessoal em casa, que evento é esse que está acontecendo? Mas foi o concurso musical, como eu disse no início, que fez o René, não, que fez o Maurício e o René, obviamente, estarem aqui. Porque você ficou em segundo lugar, né? Segunda. No concurso musical. Semana passada a gente recebeu a primeira colocada, a Lara. Sim, a Lara. E hoje você também, por direito desse concurso musical estar aqui. Graças a Deus, você ficou em segundo. Graças a Deus, você conseguiu estar aqui com a gente. E essa parceria rolou só no concurso ou é uma parceria que já vem aí de algum tempo? Como que funciona vocês dois aí? Então, na verdade, assim, quando eu me inscrevi para o concurso, eu tive uma... Eu vou dizer que Deus falou. Ele me colocou duas pessoas, um pianista e o René. E aí falou, fala com esses dois aí. E seja, vamos ver o que vai dar. Eles que têm que definir agora. E aí o René aceitou, topou. E eu falei, René, vamos fazer voz e violão então, cara. E o René, meu, vamos arrumar outras pessoas e tal. E foi muito legal, não? Foi muito legal. Porque durante o concurso, o René, vamos arrumar outra pessoa aí, outra galera para tocar com a gente, para não estar sozinho. Eu falei, René, Deus está falando que é eu e você, cara. E foi até aqui, cara. Porque a gente, na final, a gente até arrumou mais duas pessoas para participar com a gente. Infelizmente, não deu para eles estarem. E aí eu falei, René... Acabou, é isso. Mais uma vez, provando que era essa parceria aí. Que legal que continue, viu? Já colocando aí, viu a pressão, viu, René? Já cobra aí, viu? Eu vou ter que comprar o passe dele, porque daqui a pouco vai ficar caro o passe dele. Pronto, pronto, essa parceria. Um caixa de música, as coisas se firmam, sabe? Vai criar, então, um compromisso aí. Aí sim. Com essa parceria aí. Mas, ô Maurício, definitivamente, como eu te conheci por causa do concurso musical que teve lá no NASP, Campos São Paulo, mas eu sei que a música não foi, não surgiu ali. Você já traz na sua carga, na sua trajetória, a música. Eu sei que tem uma tia envolvida em muita coisa aí lá do início. Ah, sim, cara. Eu quero que você conte pra gente um pouquinho da sua história. O que é essa tia, quem é essa tia, enfim. Como que foi seu início com a música? Bom, na verdade, assim, eu falo muito isso. Então, meu pai não era adventista. Meu pai, ele era... Em 1985, 86, não tinha DJ. Tinha o cara do som. Cara do som, boa. Ele dava som na vila, no bairro onde eu morava. Mas meu pai tocava música e eu até vi os discos vinils aqui no cenário, achei legal. E meu pai dava baile e saía com caixas de mercado cheias de disco de vinil. E, às vezes, eu saía pra ajudar ele. Mas eu sempre fui adventista. Minha tia Sandra morava na minha casa e levava a gente pequeno, porque minha mãe também tinha... Minha mãe tinha se afastado da igreja. Então, essa minha tia Sandra é uma influência muito grande. Apesar de todas as minhas tias terem... Eu tenho influência musical na minha família, que é muito forte. Muito forte mesmo. Eu tenho... As minhas tias que cantavam, tem um trio Esperança, que era muito legal. As minhas tias cantando. Então, era super incrível ver elas cantando. Tinha o coral da família, que era muito legal ver o coral. O coral da família? É, na verdade, era a maioria da família junto com o pessoal da igreja, assim. Então, era muito legal. Era muito bom ver isso. E a minha tia Sandra, ela sempre me apoiou, sempre me ajudou nisso, né? Então, com nove anos de idade... Na verdade, com sete anos de idade, a minha mãe voltou pra igreja. Legal. Eu e minha irmã... Depois de mim, a minha irmã Marisa. Nós, numa sexta-feira, a minha mãe meio que discutiu com a minha tia. E aí, acabou. Minha tia indo embora. E aí, minha mãe ficou só com os filhos. E agora? Vai levar pra igreja? Como? Se ela não vai pra igreja. E aí, no sábado de manhã, ela falou, levanta que vocês vão me levar na igreja. E nós levamos a minha mãe na igreja. E desse sábado em diante, minha mãe se tornou adventista novamente. E a primeira vez que eu cantei, nove anos de idade, segurando nas pernas da minha mãe. Porque eu sou grandão hoje, né? A gente tá sentado aqui, mas eu sou grandão, né? Eu era pequenininho, cara. Nove anos era muito pequenininho. Então, eu segurei nas pernas da minha mãe pra cantar ali, foi incrível. E dali surgiu um grupo musical, porque a igreja tinha bastante crianças naquela época. E quando eu tomei a decisão de fazer isso ser da minha vida... Segura essa informação. Seguro. Segura essa informação. Porque eu sou assim, eu gosto de segurar a audiência, entendeu? Vocês vão saber mais logo, logo. Mas eu quero que você cante mais uma. Legal. Pra dar continuidade dessa história, eu quero que você cante Aprisco. Legal. Essa música é uma música muito importante pra mim. Na verdade, todas as músicas que nós escolhemos pra trazer aqui hoje são músicas que mexem muito com o meu coração. E em algum momento, dentro da igreja eu já estive perdido e Jesus me resgatou e me trouxe de volta pra esse Aprisco. Aprisco. Cansado, sozinho. Eu me perdi. Eu me perdi do meu pastor, onde foi que me meti. Buraco profundo Tão frio, escuro Eu me sujei num lamaçal Quase desisti Quase desisti Mas meu pastor me encontrou sim Me levou pro seu aprisco Me lavou sim Me abraçou e me podou Curou as feridas Salvou minha vida Eu não sei onde você está agora Mas de uma coisa eu tenho certeza Jesus ele vai buscar você aonde você estiver E ele vai limpar você e vai curar as suas feridas E vai levar você pra um aprisco verdadeiro Se você acredita nisso Converse com Deus agora aí Converse com Deus agora Buraco profundo Tão frio, escuro Eu me sujei num lamaçal Quase desisti Quase desisti Quase desisti Mas meu pastor me encontrou sim Me levou pro seu aprisco Me lavou sim Me abraçou e me podou Curou as feridas Curou as feridas Salvou minha vida Jesus Jesus quer agora buscar você aonde você estiver Então rompa as barreiras Encontre esse Deus verdadeiro que quer salvar a tua vida Acredite nisso Encontre uma igreja Fale com alguém que você conhece sobre a Bíblia Que ele vai te resgatar O meu pastor me encontrou sim Me lavou e me levou pro seu aprisco Curou as feridas Curou as feridas Salvou minha vida Me levou e me tirou do meu escuro Mas teu pastor te encontrou sim Ele quer te levar Pra esse aprisco Sabe o que mais ele quer fazer? Ele quer te lavar E te limpar Porque só ele cura Nossas feridas Esse é Deus Amém Grande Renê Esse é o nosso Deus Espero que você tenha sentido aí um forte abraço dele Através dessa linda música cantada pelo Maurício E logo, logo a gente volta, tá? O Maurício vai continuar contando a história dele Mas eu preciso chamar um rápido intervalo Não sai daí Caxia Música já volta Quando começo a pensar Em quão pecador Eu sou Sinto-me envergonhado Na presença Do meu Senhor Pois ele me ama Tanto Que deu seu único filho Por mim Por nós Ele nos ama Tanto Que veio a este mundo Pra nos Salvar Jesus Quando começo a pensar Neste mundo Fico tão triste em saber Que as pessoas Não amam mais O Deus Verdadeiro Do céu Não amam mais Este Deus Eu não entendo porquê E mesmo assim E mesmo assim Meu Deus Se entregou Pra morrer Em meu lugar Pois ele me ama Pois ele me ama Tanto Que deu seu único filho Por mim Por nós Ele nos ama Tanto Que veio a este mundo Pra nos Salvar E quando penso No porvir Me alegro Em saber Que Jesus Logo Vai voltar E quero Contigo Estar lá Jesus Te ama Tanto Que veio aqui Morrer Por ti Por nós Ele nos ama Tanto E vai voltar Pra nos salvar Jesus Me ama Tanto Que deu seu único filho Por mim Por nós Ele nos ama Tanto Tanto Que vai voltar Pra nos salvar Ele te ama Tanto Ele me ama Tanto Ele nos ama Tanto E quer nos resgatar É isso aí É isso aí Jesus Ele vai voltar Porque ele nos ama Não é por uma obrigação É por amor Recado Recado foi dado né Gente Linda canção Que você tenha colocado Essa informação toda No seu coração Na sua mente E que você tenha sentido Deus aí Esse Deus da esperança Do amor Da paz Do seu ladinho Linda música Que é sua né Maurício É minha música cara Olha só Antes de começar a falar Essa sua aventura Como compositor Quero voltar naquela história Porque você estava falando Dos seus primeiros passos né Você falou então Da sua tia Que te ajudou E ela proporcionou Mais uma vez o momento O primeiro momento Para você cantar Foi ela então Na verdade Na verdade assim Eu cantei num grupo infantil Né Chamado Missionários É até Um abraço para a Gerva E a galera da Coab de Taipas E E a Gerva montou Esse grupo infantil E a gente foi crescendo né Juventude Saí dos juvenis Entrei na adolescência E quando entrei na adolescência Na verdade ali Com uns 13 anos Eu quis fazer isso E aí minha tia Sandra Foi lá e comprou Uma fita cassete Do álbum Livre Outra Vez Do Fernando Iglesias Foi incrível E aí o que aconteceu Eu me tornei conhecido Na região Como o menino do Obrigado Obrigado Cantava essa direto Eu acho que Eu não consigo contar As igrejas que eu passei Ali na região Mas eu fiquei Me tornei conhecido Me tornei muito conhecido Por conta dessa música Então Às vezes Ah Maurício olha Vai estar pregador aqui Você pode vir aqui cantar Canta tal música Obrigado É muito Muito bom E aí começou essa jornada musical A sua vontade E aí cara É Eu comecei a cantar solo Solos E muito Muito solos E teve um dia que Um amigo nosso Toninho Lá do Jardim Incão Juntou meu primo Anderson Vamos montar um quarteto Vamos montar um quarteto aqui Só para contextualizar Ô Maurício Você está falando os nomes Dessas regiões Tudo em São Paulo Tudo em São Paulo Que é na região norte De São Paulo É E aí a gente montou um quarteto Mas eu não conseguia Firmar a voz né E isso foi muito legal Wesley Sabe por quê? Porque Isso me Fez ter gana De querer conhecer mais Esse mundo Da voz E aí a gente acabou Descobrindo um grupo Chamado A Capela Company Uhum E eu fiquei Viciado nisso Que eu comprei Todos os CDs da coleção Eu fui roubado Depois levaram A minha disqueteira Com todos os CDs Ok Que triste A igreja de Caíras Me ajudou Me ajudou A recuperar alguns Compraram Me deram de presente Então foi bem legal E aí eu me tornei Um degustador de vozes Eu comecei a ouvir Essas Ouvir esses quartetos Ouvir E aí a gente montou Um quinteto Chamado Proclamarte Que foi muito legal A gente ficou uns Quatro anos Eu acho Quatro, cinco anos Cantando junto Depois eu montei um trio Com as minhas primas Uniarte Eu fui pra um trio De Caieiras Que eu mudei de cidade E fui pra Caieiras Fui morar no interior Que é o município Primeiro município De São Paulo ali Sentido Jundiaí E aí montamos o trio ali E foi legal A gente ficou um tempo ali A Gisele e a Karina Que hoje a Karina É minha prima Hoje né Casou com o meu primo Muito legal E Bom Cantei num grupo Singers Singers vocal Do nosso amigo Gessé Que cantou No No Nova Voz Ele é falecido Infelizmente Mas ali a família Do Gerson Ferreira ali Abraçou a gente Foi muito legal Participamos de vários Cantamos com várias pessoas ali Gravamos vocal Pra várias pessoas ali Da região Então foi muito bacana E a composição Apareceu e comentou? Cara Aí a composição Apareceu Quando eu saí do Singers Eu e o Jefferson Meu primo Que nós cantamos juntos hoje No trio de ventos Meu primo A gente Teve uma ideia Vamos tentar Vamos fazer um grupo Com a família Nós montamos um grupo Com os primos Chamado Projeto Som Jovem Só que o que que vai cantar? O que que o grupo vai cantar? Aí o Jefferson falou Meu Eu tive umas Umas alusões aí E comecei a escrever Eu falei Sério? Cara Eu também E por incrível que pareça Nós um do lado do outro Acabamos escrevendo músicas Que legal E eu não sou Pelo menos hoje Hoje eu consigo já fazer as melodias Das minhas próprias composições Mas antes não Eu só escrevia Só escrevia o poema E a gente tinha A gente tinha Um primo E um outro amigo nosso O Gustavo E o Andrezinho Eu lembro dos nomes Então é legal falar O Gustavo e o Andrezinho Que sempre nos apoiaram Então a gente fazia o que? Na quinta-feira Eu saia de Caieiras Ia lá 20km A gente fazia as melodias Eu e o Jefferson Montava os arranjos Para passar na sexta-feira Para as vozes Que eram Soprano, Contralto, Tenor e Baixo Muito legal E aí eu comecei a entrar Nesse mundo de voz De separar De ajustar Que legal E a composição Ela foi surgindo E a gente foi comprando Muitas músicas No CD do Trio Adventos mesmo Eu tenho quatro músicas Compostas lá E daqui a pouco Você vai cantar mais músicas suas Eita Deus Mas agora eu quero que você cante uma outra Bem Ali Bem Ali Sérgio Sass Canta pra gente Bem Ali E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sinto Sinto Refletir O pesar que sentiu O primeiro de nós Quando Quando No Jardim Esperava Por Deus Ao ocaso Do sol Bem Ali Bem Ali Bem Ali Bem Ali Onde é o meu lugar É ali onde eu quero estar Bem Ali Bem Ali Bem Ali Onde é o meu lugar É ali onde eu quero morar Quando o sol Se põe Sinto um grande vazio É saudade do lar Vendo a luz Vendo a luz Sumir Deixando a noite nascer Sinto vontade de estar Bem Ali Bem Ali É ali onde eu quero morar É ali onde eu quero morar É ali onde eu quero morar Deus Deus preparou um lugar especial Para nós Sabia? E ele quer que nós moremos Junto com ele ali Para de viver essa vida aí Larga tudo E vai viver com Jesus Porque ele quer levar você Para esse lugar especial Ele disse lá em João 14 Se você não sabe Abre a tua Bíblia E lê os primeiros versos Que essa é a maior promessa Que ele deu Para nós E ele quer você ali Vem Ali Vem Ali Vem Ali Vem Ali Onde é o meu lugar É ali onde eu quero estar Vem Ali Vem Ali Vem Ali Vem Ali Vem Ali Onde é o meu lugar Vem Ali Vem Ali Vem Ali Vem Ali Bem ali, bem ali, onde é o meu lugar, é ali onde eu quero morar. É ali, é o lado de Cristo Jesus, onde Ele está preparando um lugarzinho para a gente viver. E você quer aprender mais sobre esse Cristo Jesus e, consequentemente, já garantir essa vaga ao ladinho dEle. Então, olha, a gente está aqui exatamente para te ajudar nessa sua caminhada, nessa sua jornada ao lado dEle. Por isso, eu quero te mostrar um presente para você que está me assistindo agora. É a Revista Acordes, é o nosso guia de ensino com muita música, porque eu sei que você gosta de música, e é por isso que está assistindo o nosso programa de hoje. Então, você vai gostar de aprender da Palavra de Deus com lindas canções que estão na Bíblia. Você vai aprender 16 verdades, porque são 16 capítulos, e cada capítulo vai trazer um tema, uma canção lindíssima, que vai fazer diferença na sua vida. E o mais legal, gente, é de graça. É só você ligar para cá agora, 012-2127-3121. Liga aí. Ou, se preferir, você pode mandar uma mensagem lá no nosso WhatsApp. Manda lá. Quero a Revista Acordes, estou assistindo o Caixa de Música. Manda o número 12-9-8244-4449. E essa revista vai chegar de graça na sua casa. É como eu sempre digo por aqui, muita música boa para abençoar a tua vida. Peça hoje mesmo a Revista Acordes. O telefone está passando na tela para você ligar. O WhatsApp também para você mandar a sua mensagem. Precisa chamar um rápido intervalo, não sai daí. Temos mais um bloco para você ser abençoado com lindas canções. Eu já volto. Eu já volto. Ouve, Senhor, essa simples oração Sou pequeno, não sei nem falar Senhor, meus pecados me cobrem Mas quero dizer, toma o meu coração Só Tu podes me moldar Só Tu podes me guiar Ouça o meu clamor Derrama o Teu amor Em mim Ouve, Senhor, a minha súplica Já não aguento mais sofrer Senhor, Senhor, ouve o simples coração Senhor, ouve o simples coração Hoje Ele necessita de Ti Só Tu podes me moldar Só Tu podes me guiar Ouça o meu clamor Só Tu podes me moldar Só Tu podes me guiar Ouça o meu clamor Derrama o Teu amor Derrama o Teu amor Derrama o Teu amor Em mim Talvez você esteja Só Tu podes me guiar Só Tu podes me guiar Ouça o meu clamor Derrama o Teu amor 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 Em mim Ó Senhor Em mim Em mim Só Deus Pode Só Deus Pode Linda canção Mais uma canção Do compositor-cantor Maurício Brito Olha aí É sua autoria né Maurício Minha autoria essa Que legal mano Essa foi legal Que essa foi toda né Toda sua Toda sua Essa eu fiz a letra e a música também Maurício muito legal ver um pouquinho da sua trajetória O programa tinha que ter quase três horas Pra gente contar muita coisa do que a música te proporcionou E continua proporcionando Mas eu acho que um ponto bem importante Que a gente não pode deixar de falar É uma dessas consequências Que a música Eu acho que o gosto né Da música Fez tanto sentido pra você Que você tem esse prazer de passar Para outras pessoas E você decidiu então Ser professor de música Como que é essa sua Aventura De ser professor E ensinar outras pessoas Meu Em 2012 É 2012 Não Em 2007 Eu Participei de uma aula de técnica vocal Enfim Aprendi algumas coisas E aí uma colega do meu trabalho Falou assim Meu você pode ajudar a minha família Era da igreja da Assembleia de Deus Eu falei posso Vamos lá E aí a minha esposa contou Pra uma irmã da igreja de Perus A minha tia Ivone Ela não é minha tia de sangue Mas a gente chama ela de tia Ivone De consideração E a tia Ivone falou Não vou montar um grupo aqui na igreja E você vai dar aula Eu tia Ivone Não, não dá pra fazer isso Te jogou assim Vai E aí eu cheguei no primeiro dia lá Tinha 18 pessoas Pra fazer aula comigo E eu pedia só o combustível Pra chegar até o lugar Então foi muito legal Enfim Comecei essa vida De dar aula De dar aula Eu trabalhava no horário comercial E a noite eu dava aula na igreja Toda quinta-feira estava eu lá Enfim Os anos foram se passando Eu saí da empresa onde eu estava E aí eu tomei a decisão De largar tudo E viver exclusivamente da música Por conta das pessoas falarem Meu você já está ensinando a gente há tanto tempo Você já está ensinando as pessoas As pessoas precisam de um diploma Pra te dar credibilidade E aí eu fiz a faculdade Exatamente Oficializei Fiz a faculdade E hoje eu tenho hoje Quarenta alunos Muito legal Ó, é bom vocês estarem assistindo aí Viu, abençoados Ó, segredo de bastidores pros alunos Do Maurício, viu Fiquei sabendo que vai dar meio ponto Pra quem tivesse Brincadeira Não vou meter nessa história não De aluno e professor não Mas com certeza tem muita gente assistindo Ah, tem cara Tem muita gente assistindo É muito legal E as experiências que a gente adquire E o objetivo maior do professor Maurício E os alunos que estão aí vão Vão relembrar essa fala Que o máximo de pessoas que estiverem cantando Esse é o objetivo que Deus deu no meu coração E é o meu objetivo Então, não importa Não sei cantar A gente vai até o fim Até você cantar Vai até cantar Que sá sangue da pessoa ali Tá nítido ver, Maurício Você falando isso Que esse é um dos seus objetivos pra música Sim Mas aqui no caixa de música A gente gosta assim, né Porque o caixa daqui a pouco vai acabar Esse período aqui que a gente tem pra te ouvir Esse programa logo, logo vai estar disponível no YouTube Pra você reassistir o quanto você quiser Mas como que a gente pode ouvir E ser abençoado através da sua voz? O que que você tem de sonho, pretensão Com o teu ministério? Não, Wesley, não quero nada O que que você pensa? O que que tá vislumbrando pro futuro? O que que você pensa? Cara, eu vou falar a mesma coisa que eu falei Na entrevista lá no EJ Music Eu costumo deixar Deus ser Deus na minha vida Então, Deus me trouxe pro caixa O que tiver que ser pra frente É Deus Porque eu sou pequeno A música que acabei de cantar Ela é uma letra que é do meu coração Eu sou pequeno, sou pecador, sou falho Então, pra acontecer alguma coisa na minha vida Só pelo poder de Deus Se Deus falar assim, ó É isso que vai ser pra você É isso Ah, eu já tive sonho de ser solista Eu já tive sonho de ter um CD Eu já tive muitos sonhos Papai do Sol, ele foi realizando esses sonhos De ser um solista conhecido Eu me tornei um solista conhecido De gravar um disco Eu tive a oportunidade de gravar um disco Com o Trio Adventos Com o grupo Singers vocal Foi muito legal Mas eu não sei o que Deus tem preparado daqui pra frente O que ele tem preparado Eu aceito, Senhor Como diz um amigo meu, receba Receba, só vai Gosto de falar isso, só vai, só vai Então, ó, foi o seguinte Eu quero receber mais uma canção Então só vai cantar pra gente agora Eita, Deus Quando o Espírito soprar Linda música Quero ouvir na sua voz Quando o vento Do Espírito soprar Uma chama viva Vai aparecer Nossos filhos e filhas Irão profetizar Os nossos velhos sonharão E a igreja mudará Quando a comunhão For a arma principal E a rotina desses nossos dias Sair do céu normal Descerá sobre nós O fogo do Espírito Viveremos do Evangelho E Jesus Cristo vai voltar Por que será Que ainda não aconteceu Por que razão Não temos fogo a queimar Pecados escondidos Uma fé adormecida Uma fé adormecida Mandamentos Que insistimos Em quebrar Por que razão Por que razão Por que será Por que será Temos tudo Temos tudo Nas mãos Mas não há fogo No altar Mas quando o vento Do Espírito Soprar Uma chama viva Vai aparecer Vai aparecer Nossos filhos E filhas Irão profetizar Os nossos velhos sonharão E a igreja mudará Quando a comunhão For a arma principal E a rotina Desses nossos dias Sair do seu normal Descerá sobre nós O fogo do Espírito Viveremos do Evangelho E Jesus Cristo vai voltar Viveremos do Evangelho E Jesus Cristo vai voltar 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 Amém Amém Que lindo Que lindo Olha, definitivamente Maurício, foi muito legal ter você aqui com a gente E é nítido ver que O quanto Deus Já te usou Tá te usando Não tem como duvidar Que Ele vai continuar te usando Amém, amém E a gente quer acompanhar essas maravilhas Que Deus vai fazer na sua vida Tô profetizando aqui Tá ligado, gente? Tô profetizando aqui Mas eu quero saber Como que a gente faz Pra acompanhar essas maravilhas Que Deus vai realizar Que com certeza Vão resultar em mais música Pra gente Pra abençoar nossas vidas Como que a gente acompanha Redes sociais Como que a gente faz Pra ficar de olho aí? Hoje eu tô com o Instagram Arroba TheSingVoice Pronto Que é o Instagram da escola Que eu dou aula Na verdade é a minha Eu quero um dia Quem sabe ter uma escola Mas já tá aí Os meus alunos A gente projeta os alunos lá também É bem legal No YouTube É SingVoice também No YouTube Tá bem bacana E através do telefone, né? A gente tem um contato aí Que é bem bacana E a gente tá cantando muito aí Pra honra e glória de Deus Esse telefone que tá aparecendo na tela É da minha agenda A minha esposa, Daniela Que tá aqui comigo Muito bom Parceria Parceria total Muito, 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 muito Bom, eu quero agradecer Algumas pessoas aí Pronto Já aproveitou o momento Já pergunta isso É, já vou aproveitar aqui Porque, nossa Tem muita gente Espírito Santo Um abraço pra vocês aí Do Espírito Santo A minha família Minha mãe Minha sogra Minhas tias Meus irmãos Todos os meus primos Meus 34 primos Que eu falei que eu ia trazer pra cá Mas eu não trouxe Não deu Todos os meus primos As minhas avós Né, os meus filhos Arthur e Dereck Amo vocês demais 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 mesmo E é muito bom A todos os alunos que me acompanham As meus amigos É, vamos ter um Junta Panela aí logo logo Amigos Você já sabe né A farofada aí É muito da hora Que delícia Então agradeço a todos A minha igreja central de Caieiras Eu tenho um carinho muito grande por essa igreja A igreja do meu coração A igreja do Jardim Incão também Que é a igreja do meu coração Todos os meus amigos Todos os meus familiares E você que está assistindo Muito obrigado Pelo carinho de vocês Isso daqui só pode acontecer se você estiver aí Muito obrigado por isso Amém, amém E você realmente ó O Maurício disse tudo Nem precisava estar aqui agora O Maurício quase finalizou o nosso programa Foi lindo Agradecer mesmo você Que está acompanhando o programa Estou lendo aqui os comentários Maurício Vai ter dever de casa Eu gosto de falar isso Dever de casa Tem muita gente comentando com Medilza Falou assim Parabéns meu professor Maurício Brito Estamos muito felizes por você Tem também a Thalita Ferrari Que comentou Deus abençoe o Maurício Continue sempre sendo usado por Deus Abraço aos seus amigos e irmãos De Lindóia São Paulo Tem muitos abraços aqui E o Diego Pires falou assim ó Excelente cantor Maurício Brito Em parceria com o René Aqui com a gente Que legal E a Noelma falou assim ó Que bom ver o Maurício por aqui Professor por excelência Amo o que faz E canta muito É isso mesmo Estamos aqui Eu estou realmente impactado Estou realmente assim Impressionado Fiquei impressionado no dia Que eu fui jurado Na competição que o Maurício Maurício participou Ele ficou em segundo lugar Na competição Por isso veio aqui Do J Music Por isso ele está aqui hoje E mais uma vez Estou impressionado Com o talento E as maravilhas Que Deus tem feito através Da vida do Maurício E com certeza você foi Muito abençoado né Muito obrigado Pela sua participação Pela sua presença Do outro lado da tela E amanhã a gente volta viu Sete e meia da noite Com mais um convidado Maurício Obrigado viu De verdade Eu que agradeço Quero fazer mais um cast de música contigo E para isso Aquele desafio hein Bora fazer mais coisa Bora produzir Quero ouvir essa voz aí hein Bora produzir E René Obrigado mano Talento incrível Eu fico assim hoje Para onde eu olho Talento demais Que essa parceria continue Continue E como você mesmo disse né Maurício O menino do obrigado Vamos terminar então Com a canção Obrigado De Fernando Iglesias Não podia ser diferente né Canta pra gente Lembrando tá Você tem continuação da música No nosso Instagram Corre lá Assiste aí Quando acabar Vai pro nosso perfil no Instagram Sonhei que fui pro céu Um sonho tão real Nas ruas de ouro eu andei Num lago de cristal Ouvi um coro de anjos E eu também cantei Foi quando um jovem me tocou Chamou meu nome e eu olhei Me perguntou Você não lembra mais Da igreja do interior Eu era só um menino ali Você é o meu pastor Você me ensinou a orar E me falou da cruz Um dia então Você orou E aceitei ao meu Jesus Obrigado Por dar-me pro Senhor Hoje eu estou Transformado Obrigado Obrigado Por dar-me pro Senhor Hoje eu sou tão feliz E um rapaz E um rapaz Chegou me dizendo Você me trouxe luz Pois Pois deu um livro a outro Alguém Falando de Jesus Jogaram fora Jogaram fora um livro Encontrei o E o li Jesus Jesus tocou Meu coração E por isso Estou aqui Obrigado 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 Eu sou um Tchau 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 Obrigado.